Sucesso! Você vai encontrar aqui folhados, prata e ouro, tudo com garantia. Permanente. Permanente. Isso quer dizer o que? Permanente. Pra sempre. Você comprou aqui e tem garantia, não é isso? Isso mesmo. Bom, pra comprar já no atacado é muito fácil. 10 peças, 35 reais, feitam todos os cartões de crédito e cheque pré-datado. Você pode começar o seu próprio negócio, você pode comprar pra presentear, coloca aí na lista de presentes pro pessoal no fim do ano, as empresas podem fazer isso e não fazem? Isso, relembrando que não deixar pra última hora, porque o movimento é muito grande e se você quer dar presente ou mesmo pra revender, vem antecipado, muita novidade. Aproveita e faz um dinheirinho nesse fim de ano, tá? Com eles. Começa aonde, Arica? Fala. Olha, nós estamos com a semana de 1,99. De 1,99? Isso, nós estamos com correntinha. Falou, falou. Ricardo, vamos fazer um negócio pra apresentar? Você é o meu maluco aqui, Paulo, vai? Vou apresentar. Ninguém conhece, né? Ricardo e David. Tomei um susto agora. Então, fala. Vamos fazer tudo 60 centavos, não é? 59 centavos essa semana pra arrebentar. Gostei da brincadeira. Como é que é? 59 centavos. 59 centavos? Mostra pra eles aí. Não, 50 centavos. Agora já que entraram, agora eu vou arrebentar. Estão pensando o quê? Que vão fazendo bagunça na minha gravação. 50 centavos? Fica vermelho, não. 50 centavos. Então, vou mostrar o que é 50 centavos. Vão fazendo bagunça, atrapalhando nós três, não tem problema. Então, vai. Correntinha folhada. Correntinha folhada, 50 centavos. 50 centavos. Vamos virar. Aqui, vai. Correntinha de aço folhada, com pingente, do ano 2000. 50 centavos. Fala, Regina. Tornoz Helena, com pingente, 50 centavos. O que mais por 50 centavos? Tem mais? Não, só esse. Só essas peças. Isso. Então, para você comprar nesse preço, vai ter que comprar... Agora, que tem muita novidade, tá? Mas vai ter que comprar... O máximo por pessoa, 30 peças. Ainda tem o máximo por pessoa, mas no atacado, repita. 10 peças e 35 reais. Olha, vem para cá, são vários endereços para você. Na Avenida Guarapiranga, 752, Loja 95, dentro do Shopping Fiesta, com horário de shopping. Telefone? 5, 2, 3, 9, 6, 9, 6. Na Lapa? 8, 3, 1, 4, 9, 7, 9. Tatuapé? 2, 9, 4, 9, 9, 8, 8. E Santo André? 4, 4, 9, 8, 2, 6, 6. Tá, nas lojas de rua, de segunda a sábado, das 9 até as 8. Gostei da bagunça dos meninos. Vale a pena, né? 50 centavos, mas tudo com garantia. Tudo com garantia. Tudo, tudo. Sucesso.